Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pacote aqui de avacões, né, que tá aqui na loja, tá? Já tem alguns dias, né? Só que eu tava com a dó de comprar, porque ele tá bem carinho, né? Se bem que pela quantidade de itens, né? Vem 41 itens e tá custando 12.600 avacões, né? Vem um apartamento, vem essas galochas, que é o motivo que eu tô comprando esse pacote, né? Porque tem oito galochas, né, que eles chamam, mas eu chamaria de botinhas, né? E elas são indisponíveis na loja, gente, tá? Apesar de serem apenas 99 avacões, não tem na loja pra vender, eu nunca vi na minha vida, né? São itens que mudam de cor, né, gente? Então, assim, eu não vou me aguentar, né, gente? E também tem, né, que o Xande falou, as masculinas, tá? Tem esse guarda-chuva aí também, que eu nunca vi na minha vida. Esses dias veio esse guarda-chuva masculino, se eu não me engano, em um concurso de moda. Então, eu comprei, né, mas o feminino não, tá? E aí, tem essas botinhas, tá? Olha essa, gente, não, não dou conta. Aí tem várias cores, né? Ai, meu Deus, já não vejo a hora de usar, né, e combinar minhas botinhas. Olha isso, gente. Ai, meu Deus, que coisa linda. Aí tem essazinha, ó, lulinhas. Como assim, lulinhas? Não entendi, gente. Aí tem os itens de decoração. Todos eles estão na loja, né, gente? Porém, a maioria, se não todos, eu não tenho. Então, assim, pra mim, né, vai compensar bastante esse pacote, né? Porque, primeiro, eu amei as botinhas, né? Apesar de serem muito caras, né, saírem muito caras aí. Mas também tem alguns itens aí, ó. Por exemplo, esse carro é 2 mil vacões, apesar de ser da loja, né? Só que eu não tenho. Então, assim, eu vou comprar. Ela me interessou, mas talvez a masculina não compre, gente. Se eu comprar, né, eu tento... Ó, tem vários carros, tá vendo? E os carros são 2 mil vacões. Então, assim, ela não tá uma oferta cara, entende? Só que eu não tava querendo gastar esses vacões aí, não. Mas, enfim, não teve jeito, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem o que vocês acharam aí, tá bom? Segue lá no Instagram, que tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Agora eu vou comprar muita dor no coração. Tcharam! Tenho tudo agora. Então, é isso, galerinha. Fui!